Oi turminha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá bom? Hoje nós estamos aqui para fazer uma página do livro Numerar, e a página 36, ó. E ó o Felipe aqui de novo, que a gente ajudou ele a organizar as garrafas na prateleira. Hum, vamos ver o que o Felipe está falando? Nós vamos aprender a marcar o tempo. Hoje é o dia do aniversário do supermercado onde eu trabalho. Olha que legal! E nós vamos completar um calendário. Lembra que a gente já falou muito esse ano sobre calendário? É uma forma muito importante de a gente saber que dia que é, de a gente saber as datas comemorativas. Então hoje vocês vão me ajudar com isso, tá bom? A primeira parte do nosso calendário é preencher o mês aqui, ó, e o ano que estamos. Nós estamos no mês de junho. Eu vou fazer aqui na lousa, ó, para a letra ficar um pouquinho maior, e vocês conseguirem ver direitinho, tá bom? Mês de junho com j, ó. Junho. J com u, ó. Junho. Pausa aí para você conseguir copiar. E o ano é 2020. Para formar o ano de 2020, nós utilizamos o número que a gente já aprendeu, só que duas vezes. É o 20 e 20. Opa! Deixa eu ajeitar aqui esse zero que não ficou legal. 20 e 20. E a gente já forma o 2020, tá bom, galerinha? Registra aí na sua casa, no seu livrinho, tá? Não esqueça de botar a data de hoje no seu livro também. E aí agora deixa eu passar para o registro no próprio livro, tá bom, galerinha? Vamos olhar aqui. Vamos ver quando que o nosso mês de junho começou. Quando que foi dia 1º? A tia vai avisar vocês. Olha aqui, galerinha. A tia pegou a mesma folhinha que eu usei numa outra atividade com vocês, ó, para ver. O mês de junho começou numa segunda-feira. Então é lá que a gente vai começar o nosso registro. Vou pegar um lápis, tá? Para eu ter oportunidade de serrar, conseguir apagar com a borracha. E vou começar. Ó, junho de 2020. Então lá na primeira... Se vocês olharem, ó, tem várias fileiras. Ó, essa fileira é do domingo, essa é da segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Essa de domingo, ó, você vai fazer um X, porque não teve antes do dia 1º de junho, ainda era abril. Não, maio, desculpa. É. Ainda era maio. Então a gente vai marcar um X aqui. E começa pela segunda, ó. Segunda tá na cor lilás. E aí você vai seguir a ordem, ó. Dia 1º foi na segunda. Dia 2 foi na terça. Você vai fazer no número. Dia 3 foi na quarta. Dia 4 foi na quinta. Dia 5 foi na sexta. Dia 6 foi no sábado. Olhem a primeira fileira como ficou. Pausa aí o vídeo para você conseguir acompanhar, tá bom? Depois do 6, aí a gente vai preencher o domingo, tá bom? Porque já está no mês de junho. Vamos lá. 7 8 9 10 11 12 13 Se vocês observarem, gente, nós estamos fixando todos os numerais que nós já aprendemos até agora. Olha que legal. O mês de junho só vai até o dia 30, tá bom, galerinha? Não vai até 31. Então vamos lá. Fizemos até o 13. Agora vamos voltar lá para o domingo de novo. 14 15 16 17 18 19 20 Parei no 20, ó. Dá uma pausa aí no vídeo para você conseguir ver direitinho, tá? Vamos dar continuidade. 21 22 23 24 25 26 27 Parei no 27 aqui, ó. Vamos lá. E vamos para a última semana do mês de junho. Vamos lá. 28 29 E 30 Porque esse mês só vai até 30. Olha aqui, galerinha, como vai ficar. Tá bom? Não tem problema, esses quadradinhos vão sobrar. Se você quiser, pode fazer X em todos que sobrarem, para você não confundir. Tá bom? Porque aí já vai estar entrando no mês de julho. Então a gente sabe que esse mês vai terminar numa terça-feira. Dia 30 de junho. Tá bom? Aqui, ó. Agora vem perguntinhas. Marque no calendário o dia do aniversário do supermercado. Como o Felipe diz que é hoje, vê que dia você está fazendo atividade do livro. E marca o dia que você está fazendo essa atividade. Hoje, quando a Tia Natália está gravando, hoje é dia 17. Então é o dia que eu vou marcar aqui, ó. 17 de junho. O aniversário do mercado do Felipe. Só que se você estiver fazendo atividade no dia 24, você marca o dia 24, tá bom? Que dia da semana é hoje? Hoje, na minha casa, quarta-feira. E em que dia termina esse mês? Dia 30, né? Dia 30 que vai ser uma terça-feira. O mês de junho, a última pergunta do nosso livro é... Nesse mês, há algum aniversariante na turma? Não. Na nossa turminha não há aniversariante no mês de junho. Então a gente não precisa colocar nada. Esse quadradinho a gente vai anotar em que dia termina o mês de junho, tá bom? Aqui, galerinha, te anotou, ó. O mês de junho termina no dia 30. Então é isso que vocês vão anotar aí na casinha de vocês, combinado? Bom, nessa página é só isso. E agora nós vamos partir para outra página, tá bom, galerinha? Num próximo vídeo. Beijo.